Tá tudo entregue. Segurança aqui não existe. A gente já convida com isso. Todo mundo é assaltado, todo mundo é roubado. Total insegurança. Bom, gente, todo mundo sabe que essa é a Bahia da vida real. Mas dá pra fazer diferente. Goiás, Estado governado pela União Brasil, em pouco tempo se tornou uma referência no combate ao crime. Menos promessa e mais ação. É assim que nós, da União Brasil, trabalhamos. União Brasil. Felice.